Boa tarde, meu nome é Fábia, participando aqui no Rio de Arca da Crete. Hoje é mais um dia de resgate com a Operação Corrinha. Estamos aqui na quadra 1 da Rua do Motorista, e estamos com esse cachorrinho aqui que está bastante utilizado. Por ter nenhum pedido de resgate, vamos levar ao veterinário. Mais informações estariam no Facebook da ONG Arca da Crete. Eu peço a vocês que colaborem com o nosso projeto, contribuindo na sua maneira que vocês possam e ajudem nossos animais que estão abandonados na rua. Obrigada. Um bom dia a todos que acompanham o trabalho da ONG Arca da Fé Resgate Animal através das redes sociais. Nós estamos aqui na Clínica Morada dos Animais para o atendimento desse animalzinho. Ele foi resgatado na Rua dos Motoristas, na quadra 1, lá no Gasparinho. Ele estava simplesmente jogado e muito olhado. A equipe de resgate ficou impressionada porque ele estava exatamente em cima de um formigueiro, simplesmente estava à mercê, deixado para morrer. Então, ele foi resgatado e a Dra. Fabiana vai explicar o que ela pode observar, o que vai ter que ser feito para esse animalzinho se recuperar o quanto antes. Bom, então, esse cachorrinho, ele está em um choque certo. Ele apresenta uma temperatura elevada. Ontem, no momento do resgate, ele estava com hipotermia e hoje a temperatura elevou demais. Apresenta uma pneumonia e uma suspeita clínica para sinomose. Nós entramos com as medicações, apresentava-se bem desidratado, foi iniciada uma fluidoterapia e vamos seguir com o tratamento. Além disso, ele apresentava bastante niases também, que está sendo providenciada as medicações e a limpeza para tratar, por estar jogado em um terreno baldio próximo ao lixo. Então, por isso que já eu agradeço a atenção de todos. Pedimos para que vocês entrem em contato conosco e colaborem com esses animais. Imaginem o que esse animalzinho passou. Imaginem o frio. Imaginem nessa chuva o que ele sentiu sem poder levantar. Quantas pessoas passaram por ele e simplesmente não fizeram nada. Eu peço que vocês continuem publicando em nosso grupo, pois é através das publicações que vocês fazem que nós estamos conseguindo livrar todos esses animais do sofrimento e do abandono. Ele é mais desidratado da Operação Pinguim, que recebeu a chance de logo, logo ir para o mar. Então, nós vamos tratá-lo e logo, logo traremos mais notícias. Há muitas pessoas em nosso grupo que se sensibilizaram com esse caso. Então, eu peço, entrem em contato conosco e colaborem. Como a doutora disse, ele vai precisar de muito tempo ainda para se reabilitar, vai precisar de medicações. Então, eu espero que vocês colaborem conosco. Muito obrigada. Obrigada.